Porque o final do ano está chegando e muitas pessoas acabam ali perdendo a mão na hora das compras, né? Principalmente quando se trata de Black Friday, que tá ocorrendo hoje, nesse sabadão. E no diaz aí dessa semana, a gente mandou a Thay e Fabrícia lá nas ruas conversar com o pessoal sobre quais estratégias eles estão utilizando pra não finalizar o ano no vermelho. Vamos acompanhar então, Almito? Bora acompanhar. Fala, antenados! Tudo bem com você? Eu sou a Thay e Fabrícia e eu já tô aqui pelo centro de Teresina porque eu quero conversar com a galera sobre o negócio. Final de ano tá chegando, normalmente algumas pessoas se descontrolam e estão no vermelho. A noite de um jeito, de dia de outro. Bora ver qual a estratégia que o pessoal costuma utilizar pra não ficar no vermelho e se já estão se preparando também pra esse fim de ano. Bora descobrir isso daqui juntos? Então vem comigo! Me diz um negócio, você já teve seu nome assim no Serasa? Porque afinal de ano tá chegando, às vezes a gente se descontrola. Mas nunca foi não. Então você nunca ficou apertadinho? Apertadinho eu sou. Quando você fica assim, você costuma pedir ajuda pra um amigo pra você não ficar mais tão apertado? Ele se lhe socorrer? Não, não, não. Que é interessante, né? Um amigo a cu do outro. Eu sou. Geralmente um amigo a cu do outro. Hum, que delicinha! Eu tô achando que é programa de comédia também, né? É comédia, é? É entretenimento. Aí é. Ele falou que se soubesse que era uma pegadinha, ele disse que tinha entrado de com força aí. Você ia deixar ele entrar assim de com força? Nele, nele. Eu vou chegar por detrás de você, viu? Final de ano também tá chegando. Já ficou no vermelho alguma vez? Não, não. Aqui é Deus no controle, né? Fora de qualquer brincadeira. Deus tá sempre nos abençoando. Nunca chegou a se descontrolar, então não, né? Com essa questão de ficar comprando demais cartão de crédito, saiu do seu controle. No passado, né? A gente vai aprendendo e no decorrer da vida a gente consegue controlar e dar certo as coisas. Qual a estratégia que atualmente você utiliza pra não ficar mais no vermelho, assim? Não comprar muito. Já chegou a receber uma cartinha, assim, de boa do Serasa? Não, graças a Deus não. Até hoje não aconteceu não, com fé em Jesus. Então nunca chegou a ficar muito apertadinho, não. Para com isso, mulher. Qual o conselho que você daria pra essas pessoas que acabam se descontrolando um pouquinho nesse final de ano? Pisar o pé no freio, né? Ter cuidado, né? E fazer só o que tá aí em cima do orçamento, né? Não vai onde sua perna não alcança. Rejoneira, IPVA, muita coisa. Meu Deus do céu, é verdade. Agora você tocou no escolar. Matéria escolar, faculdade, IPVA, é muita coisa. Ficou no vermelho mesmo? Já. Já. Qual foi a solução, assim, que tu encontrou pra situação? Eu tive que dividir. Me perdoa! Parcelou a fatura do cartão de crédito. Foi, foi. Foi o jeito. Mas agora eu tô controlada, viu? Me controlo bastante agora. Vou dar um conselho pra galera que acaba comprando demais nesse final de ano, mulher. Durante o ano todinho, na verdade. Final de ano é só uma desculpa, né? Não é uma desculpa, sim. É, né, gente? Se controla, pelo amor de Deus. Faça como eu. Veja e passa direto. Que testreza. De na volta eu compro. É, na volta eu compro. Badinha. Aí, ó. O nome no SPC, auxílio emergencial negado. Se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. O que eu tô levando é essa surpresa.